Música Juliana transforma chapas de vidro em lindas obras de arte. No ateliê montado em um dos cômodos da casa, ela se dedica ao artesanato. A vidreira começou a arte há quase nove anos, depois de um problema de saúde. Eu sou especialista em desenvolvimento de software de formação. Trabalhei por anos nesta área, porém eu tive um problema de tendinite no meu braço direito e tive que abandonar a área de informática. E na procura de uma outra atividade para ser feita e que eu gostasse, eu encontrei e me identifiquei com o vidro. E foi ali que eu procurei cursos e comecei o meu trabalho com o vidro. Para aprender as técnicas, em 2006 ela procurou uma escola de vidraceiros em São Paulo. Durante um final de semana, teve aulas, onde desenvolveu a primeira peça, este utilitário. Pouco depois, no Rio de Janeiro, aprimorou o aprendizado com uma artesã. E desde então nunca mais parou. Com compassos, pincéis e tintas, além dos moldes que ela mesma produz, Juliana dá forma e cor ao vidro. Faço peças decorativas e utilitárias. Entre elas, fruteiras, petisqueiras, saboneteiras, vasos, queimadores de incenso. E também faço peças de banheiro, como cubas, pastilhas de parede. As peças dela são comercializadas em casa e também em algumas feiras que Juliana já fez. O concurso Meu Sonho, Meu Negócio entrou na vida dela como uma busca pelo reconhecimento, mas também como uma forma de ampliar a produção, já que a artesã planeja adquirir um novo forno, caso conquiste o prêmio de 10 mil reais. Como são peças demoradas para ser feitas, eu não tenho, por mais tempo que eu tenha para estar pintando e para estar cortando o vidro, eu tenho tempo de espera de queima do forno. Então eu tenho um tempo de queima e um tempo de resfriamento. Deixo elas queimando à noite e resfriando para que no dia seguinte eu consiga retirar do forno. Talento, Juliana já demonstra ter de sobra. Agora ela quer a colaboração dos telespectadores, para conquistar ainda mais espaço na atividade.